A trajetória no Polícia Sub-20, ela teve seus percalços, né? Eu acredito que a gente começou um Polícia Sub-20 desligado, com baixa tensão em diversos jogos. Então elas não fizeram o que foi proposto, o elenco todo. Então a gente começa bem mal, assim, avaliando. Quando a gente chega na última rodada, a gente dá uma acordada. A classificação na última rodada representou que a ser guerreira grenar, né? Então a gente resgatou esse espírito ali na praleção, no vestiário, nos treinos. A gente mesmo assim roscou, né? Então eu falo pra elas, poxa, a gente também tem que conseguir sair. Bom, realmente foi uma virada de chave. A gente sabia que seria importante esse resultado pra gente conseguir a classificação. E além desses três pontos, a gente precisava fazer saldo. Então a gente ajustou algumas coisas, conseguimos colocar em prática. E fizemos um bom jogo, saímos com a vitória e garantimos a classificação. Um ponto positivo, eu posso falar que a gente retornou. Esse é o ponto positivo que eu levo dessas rodadas, principalmente essa última rodada. Essa semifinal desse ano é a reedição da final do ano passado, do Polícia Sub-20. Esse confronto entre Ferroviária e São Paulo é sempre um clássico. É um jogo de muita intensidade. A gente conhece muito a equipe de São Paulo, assim como elas conhecem a nossa equipe. Eu acredito que é um jogo totalmente diferente. Muito por conta que ia ir de volta, né? Então a gente teve uma final que era tudo ou nada ali, né? Dentro daquele jogo. Era a única, uma sensação, adrenalina, com certeza diferente. Não é 180 minutos. E trazer também essa relação de jogar em casa, né? Então isso é muito bom pra gente, pras meninas. É um campo que a gente conhece, é um campo que a gente gosta de jogar. Que facilita o nosso jogo também. Então eu espero um jogo de bola bem bonito. Espero aí a gente conseguir extrair o maior potencial dessas atletas aí que representam o Brasil no final das contas aí que a gente vê no Estado de São Paulo.